A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estou preparado para o último teste, e agora eu vou fazer isso com o motor. São ainda mais de 10 horas, então não tem nada. Então, eu vou separar, para que você veja, qual é o motor de motor. E aí, que ele não tem mais nada que se encaixar E aí, que ele não tem mais nada na metadeira E aí, que ele não tem mais nada Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é que está chegando? A Black Box, para que a gente se encontre. Você acha que precisamos a Black Box? Não, eu acho que é tudo bem. Depois do teste, você vai pegar isso. 2.000! 2.000! 3.000! Colômen 1! Lofi set! 2.000! Trashdown! Tento! Euico! Sim! Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. O que é isso aí? O que é o Jair? Muito bom! Eu me lembro de um ano passado, mas eu só isso. Estou com nada para o Jair? Muito bom! Obrigado por isso! Fechst-te o Basta! Foi fechst-te! Foi fechst-te! O que é todo isso? Se que é um determinado momento onde tem o Filipe. O que é que foi? O que foi feito? E que as pessoas ficam bem. Não haDD? Seu sentido interessante, não é? Seu sentido inco... Então não fica aí! E você tem algo, Então, está lá, você tem algo. O que é que você está nos melhora? O que é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então a câmera já está fechado? Sim, vamos lá no Oscar. Vamos lá. Tudo bem, tudo funciona. O Oscar está fechado. Vamos lá. 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 Senta. Vamos lá. No, ela tem a carla de traston. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, agora eu tenho o Delay, mas eu sei que... Ok, está. Como está a situação? Exatamente, foi tudo bem, tudo bem. Mas, como eu disse, não me deixo. Mas o dia que disse, estão aqui não. E o tempo, sim. Um pouco de 20 minutos, então eu vou ter 2 minutos. Um pouquinho mais. Um status update da Telemetry. Nós temos sempre a atenção para a anteriorização. Ficciam, com a tramação. O que é isso? É isso aí. É... Então, assentir. Ok, então, vamos ver o Backstage. Launch Readiness confirmado por Europe Officials. Initialize a flight computer software. Initialize a telemetria link. Lorenz e Tim, nós temos um telemetria link. Loura Power é 33. É a próxima vez, ou? Sim. Ok, agora estamos em seguida. Eu já disse que precisamos de direção. E agora temos... Tem que ir. Tem que ir. Então, pessoal. O que está acontecendo? Obrigado, todos vocês estão aqui e nos nos freuen. Obrigado por vocês. Obrigado por vocês. Firm. 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 Safety, go for launch. So, a countdown begins. We're all going for Team MCG. I have been on the 6th. So. And your heart like them. 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e-mails. O que é isso? 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 O que é isso?